Olá meus irmãos, minhas irmãs, tá aqui o programa Linguagem do Corpo, mas antes de eu começar a responder pra vocês, eu já falei isso uma vez, eu acho que eu tenho que falar até mais vezes, tá bom? Eu sei que a ansiedade de ajudar as pessoas, de ajudar os familiares é muito grande, mas esse trabalho que eu realizo, ele tem que ser uma coisa muito sutil, muito terna, porque as pessoas, quando vocês começam a falar do meu trabalho ou a falar de mim, muita gente interpreta mal, como fanatismo, como seita, não é? Então assim, nunca imponha esse conhecimento da Linguagem do Corpo pra ninguém, mesmo que você queira ajudar. Qual é a função maior deste programa? É mudar você, é você ser feliz, é você se curar, é você prosperar para dar o exemplo. Então quando vocês começam a melhorar a conduta, se tornam uma pessoa mais alegre, mais feliz, que não fica mais brigando com ninguém, que tem saúde, todos os familiares e amigos, eles olham pra você com olhos mais de amor. E eles vão querer te seguir, eles vão querer saber o que é que você tá fazendo que está melhorando a tua vida, não é? Ao contrário, quando você quer que alguém leia o meu livro, ou quer que alguém escute o meu programa e fala do meu trabalho, muita gente, às vezes, de religião, que não aceita outras coisas, eles se ofendem, não é? Então vamos tentar, nós todos, fazermos um trabalho perfeito de nunca irritar ninguém, nunca forçar nada, apenas a gente vai dar o exemplo. É o como eu faço, eu fico ensinando vocês, se vocês forem conviver comigo, vocês vão ver que eu faço o que eu falo, não é? Porque senão não adianta, senão a gente se torna pessoa chata, teórica, que fala uma coisa e faz outra, não é mesmo? Então vamos aprender a não ficar, tem muitos filhos, por exemplo, que tem raiva de mim, porque a mãe fica impondo, falando, tudo ela falar porque a Cristina Cairo disse, porque a Cristina Cairo falou, e as pessoas ficam com ciúme, ou elas se sentem excluídas da vida da mãe, da vida do marido, sabe? Da vida seja de quem for. Então não façam mais isso, eu sempre brinco, que eu falo assim, não fale meu nome em vão, tá bom? Não é pra pregar, não é pra jogar, é pra você se transformar. Tenha paciência, ore pelas pessoas que você quer ajudar, tá bom? Vai dar certo, apenas nós é que temos que dar o bom exemplo de uma ser uma pessoa alegre, que não tem preconceitos com as crenças dos outros, né? Com o raaco, a raça das pessoas, ser uma pessoa que se entrosa facilmente com a família, que não fica julgando, não fica criticando, que depois joga aqui o meu trabalho, queima o nosso trabalho, por favor, tá bom? Então vamos trabalhar. Agora eu vou começar a responder as questões. Nós temos aqui a Valdirene, que se trata exatamente desse assunto que eu falei agora pra vocês. A querida Valdirene, ela fez a oração do perdão, os 90 dias. Aí ela falou que quando ela terminou a oração, que a mamãe não falou mais com ela, o pai dela finge que não vê as mensagens e não responde. E ela foi falar do meu trabalho pra mamãe dela e a mamãe dela disse que ela tá muito estranha e que esse negócio aqui da Cristina Cairo é uma seita, não é? E aí não quis mais falar com a Valdirene. Então, Val, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você tentou colocar pra eles um conhecimento que você se identificou. Mas nem todo conhecimento que a gente gosta, as pessoas se identificam. Bastava você ter feito a oração 90 dias e deixasse as energias divinas, as energias do inconsciente coletivo agir sobre o seu papai e sobre a sua mamãe, não é? Depois você ia em silêncio, não é? A lei do silêncio, fazer sua constelação, fazer o seu mapa astrológico, mudando a si e emanando uma energia de amor pro papai e pra mamãe. Você estava quase conseguindo, quando de repente você foi falar do meu trabalho, não é? Do nosso trabalho, pra mamãe e pro papai e eles se ofenderam. Eu não sei como foi que você falou desse trabalho. Eu não sei o que você fez, que tipo de voz você usou, que palavras você usou. Você conseguiu afastar eles. Mas eu te garanto que se você não falar mais nada sobre esse assunto e apenas praticar o bem, praticar o amor, fazer as suas mudanças internas pra melhor, eles aos poucos, como eles são papai e mamãe, eles te amam, eles vão aos poucos querer saber como você está. Se você já parou com a besteirada daquela, desta seita. Gente, nosso trabalho não é uma seita, é uma ciência, né? São as químicas emocionais que produzem as doenças. A medicina psicossomática sabe disso. Então, a oração do perdão, ela atinge pelo inconsciente coletivo uma força de amor, de comunhão do inconsciente com o inconsciente, sendo que Jung, que foi aluno de Freud, sempre falava disso, né? Do inconsciente coletivo. Eu não tenho nada de místico aqui, mas não adianta tentar explicar nada agora pro seu papai e mamãe, ok? Faça o seu mapa, constela, né? Papai e mamãe, vai fazer a constelação familiar e fica quietinha. Só manda palavras de amor pra eles, não fale mais nada do nosso trabalho, porque isso vai passar, tá bom? Eles vão querer saber se você tá ainda vendo essas besteiradas, você fala, não, não, não tô mais, não. Não tô mais, não. Mas eles vão ver que você está melhorando como pessoa. Aí eles vão ficar sabendo depois. Não assusta papai e mamãe, viu? Principalmente quando são religiosos, daqueles assim, bem firmes na religião e que eles não querem ouvir nenhum tipo de programa, nenhum tipo de conhecimento, porque eles consideram que é alguma blasfêmia, alguma coisa assim, tá bom? Nunca insista nem com eles, nem com ninguém. Como eu falei no começo do programa, é você que tem que ser uma pessoa melhor, mais calma com as pessoas, prosperar financeiramente. A oração você já fez, não precisa fazer de novo a oração do perdão. Você já fez. ainda está atuando sobre eles, porque foi agora que você terminou, né? Você fez até fevereiro e março, eles começaram a ficar estranhos com você pelo que você disse. Eles interpretaram que era uma seita, né? Então não faça mais nada. Apenas deixe que outras pessoas vejam você não falando mais nada sobre esse assunto, mas sendo uma pessoa melhor e os seus pais vão ficar sabendo por outras pessoas. Não fale mais nada com ninguém sobre isso, tá bom? Porque sempre vai parar na mão lá do seu pai e da sua mãe, sendo que às vezes você não está sabendo explicar a verdadeira linguagem do corpo, ficou muito animada, ficou empolgada e eles distorceram, tá bom? Fica tranquila que isso vai passar. Eu te garanto que isso vai passar. Fica quietinha, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou falar aqui da Rose. Ela pediu para explicar, melhor, é mais sobre a lei da projeção. Irmãzinha, procura no nosso canal, né? E também na Rádio Mundial, de vários programas antigos. Eu fiz um programa que falava só sobre as leis universais e fiz vários programas falando sobre isso. Então se você puder procurar ou pedir ajuda, é melhor do que eu ter que explicar tudo outra vez agora neste programa, a lei da projeção, tá bom? Olha, nós temos aqui a Marisa, ela pediu para falar sobre pessoas que falam muito melado. Olha só, Marisa, vamos entender. A alegria de uma criança é exalta, a criança fala alegre, a criança ela fica autêntica, ela não fica fazendo tipo, ela é criança. Quando a gente vê um adulto criança, a gente vê essa pessoa espontânea, fala alto, fala baixo, brinca, ri, fala sério, não é? Então, quando uma pessoa está falando sempre melosa, sempre, ela está com medo, ela está se escondendo atrás disso. Por alguma razão, ela não se sente amada verdadeiramente. Por alguma razão, essa pessoa acha que não vai conseguir nada na vida se ela for ela mesma, sendo que nós não podemos e não conseguimos agradar gregos e troianos. Todos nós sabemos disso. Eu não tenho a pretensão, por exemplo, de achar que todo mundo que escuta o meu programa está adorando o programa, que está fazendo as mudanças internas que precisam fazer, não é? Para se curar, para ser feliz. Por quê? Porque cada um foi educado de uma maneira. Cada um teve uma crença, cada um frequenta lugares diferentes. Eu faço o programa e quem se identifica, fica. Agora, quando a gente fala de uma pessoa que fala meloso, quando alguém está falando muito meloso comigo, o tempo todo meloso, baixinho, aquela coisa, eu falo assim, tem alguma coisa errada. Você não está conseguindo ser minha amiga, você não está conseguindo ser meu amigo. E a pessoa estranha. Quando eu falo, eu até no programa, eu falo alto, eu falo baixo, eu dou risada. Solta, solta essa tensão, solta este medo que te faz parecer sempre uma pessoa boa, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, sendo que uma pessoa verdadeiramente calma, ela fala firme, mas ela não precisa gritar, porque ela já tem um autocontrole natural. Então, falar manso ou falar melado o tempo todo é um autocontrole que a pessoa, às vezes, nem percebe que está tendo. Mas, com certeza, nenhum ser humano fala melosamente todos os dias o dia inteiro, tá bom? Existem só ocasiões para isso. O próprio Jesus Cristo, ele falava forte, depois ele falava de amor, ele falava manso, ele falava forte para a pessoa parar com certas coisas. Não tem essa, não é? Só não podemos maltratar as pessoas, ofender, desprezar, humilhar, mas ser você mesmo, falar o que você sente, pode ser dito. Então, já que você me perguntou isso, Marisa, seja lá quem for que estiver falando melado com você, não a ofenda, porque ela está tentando fazer uma imagem bonita para você. Basta você ser você mesma, não acompanhar este melado, não é? Brincar, rir, falar, que essa pessoa vai entrar em contraste nessa relação, se for com você esse fato. Não temos que magoar ninguém, os mecanismos de defesa do inconsciente de cada um, faz as pessoas serem ou se transformarem naquilo que elas não são, para poderem ser amadas, aceitas, para poder mostrar alguma coisa que elas não são, porque o que elas são, elas acham que não será aceita. Porque já veio desde a infância essa situação, tá bom? Trate-a com respeito, mas não fica falando manso com ela também, não. Fala igual normal, igual você fala com qualquer pessoa e você ri, trata com carinho, né? Aí qualquer coisa você fala para ela, ai, fala mais devagar, ou então fala mais rápido, não estou entendendo. Fazer ela sair desse meloso, tá bom? A gente sabe que um homem, quando quer conquistar uma mulher, ele fala melado e tal, mas ele não vai ficar melado a vida toda, não é? Então, que as pessoas sejam elas mesmas, nos primeiros encontros, para que todas as pessoas tenham o direito e o dever de escolher o que elas querem de verdade, e não serem enganadas pela voz, pelas atitudes, pelo romantismo, ser a pessoa mesmo, para dar o direito do outro saber se ele quer você ou não, não é? Se você quer aquela pessoa mesmo ou não, daquele jeitinho que você está vendo ela, e não pela máscara que uma pessoa está usando, e que no decorrer do relacionamento, as pessoas não conseguem sustentar aquela máscara de beleza, de bondade, de romance. Quem é romântico de verdade é, quem é violento de verdade é, podemos mudar para melhor? Sim! Esse programa é para ajudar todos a melhorarem, mas falar melado o tempo todo, tem alguma coisa errada aí, cabe aí uma boa terapia com o psicólogo, tá bom? Então, vamos lá! Nós temos também aqui a Letícia querida, ela diz que ela tem pitiríase alba, então o que que é isso? São manchas brancas, que tem mais ou menos um ressecamento, não tem pigmentação, acontece mais no rosto, nos braços e no tronco, né? Porque quando eu falei no outro programa, que pitiríase daquela vermelha significa raiva. Agora, pitiríase alba, que é a branca, são manchas quase parecendo com vitíligo, mas não é vitíligo, né? É uma pessoa que ela está se apartando das emoções, ela não quer um envolvimento muito profundo com certas pessoas, porque ela já se machucou demais com perdas, com mentiras, talvez com traição, com mágoas, então uma pessoa que ela não consegue, porque a pele, como eu já fiz vários programas, a pele representa comunicação, principalmente comunicação, mas ela representa o invólucro que nos protege, né? de invasões da privacidade, na individualidade, como nós nos envolvemos com as pessoas, como que nós compreendemos as pessoas, ou nos fazemos compreender com raiva nos julgamentos, com paciência e compreensão pelas leis do universo? Então, uma pessoa que nem a Letícia, que está com pitiríase, ela tem dermatite também, dermatite é muita raiva na orelha, ela tem a dermatite na orelha, porque as orelhas e o ouvido representam a obediência, ela não quer mais escutar, ela está com raiva de escutar certas palavras, certas pessoas que só ofendem, ou só impõem, ou só criticam e não conseguem ver o lado bom dela, então, se você conseguir soltar este medo de conversar, de escutar as razões dessas pessoas da intimidade, primeiro que a pitiríase vai começar a desaparecer, a dermatite nas orelhas, nas sobrancelhas e no rosto vão desaparecer também. As sobrancelhas, pela linguagem do corpo, representam os braços da gente, né? Representa a carreira, o trabalho, a força para o trabalho, para ter dinheiro, para sustentar a gente, a família, aquela coisa. Então, ter dermatite também nas sobrancelhas, você está com um grande problema de não conseguir ser você mesma com o que você quer trabalhar, ou que você está trabalhando, não está sendo bem aceito, mas o que falta mesmo em você é como você deve tratar as pessoas que não concordam com você, ou que não te elogiam, ou que não conseguem perceber tudo que você já fez de bom, não é? Primeiro, sempre eu disse, sempre eu vou falar, jamais esperem nada de ninguém, principalmente gratidão, porque sempre trará uma grande frustração no coração e, obviamente, uma boa doença. Então, Letícia, se eu fosse você, eu começaria a tentar entender, desde o seu trabalho, né? O rosto é o nosso cartão de visita, né? Se está no rosto essa dermatite ou até essa pitiríase, você se fechou, você trancou teu coração. Eu imagino tudo que você já passou na tua vida para estar acontecendo isso. É melhor você fazer o seu mapa astrológico, perguntar para o astrólogo qual é a sua carreira verdadeira, tá lá, você nasceu para uma coisa. E, normalmente, 99,9% do que aparece no mapa astrológico sobre a carreira de alguém, é exatamente o que a pessoa gostava de fazer quando criança. O que que você gostava de fazer quando criança? Que você se dava muito bem. Talvez, você não lembre, muita gente não lembra, mas o mapa revela, o mapa astrológico. E, quem sabe, está na hora de você começar a ter paciência, fazer a oração do perdão. Um dia papai, um dia mamãe, 90 dias, daquele jeitinho que eu sempre explico, para que você possa prosperar onde quer que você vá. Porque prosperidade financeira representa energia yang e quem representa energia yang é o papai, tá bom? Expansão, prosperidade, sucesso, engrandecimento, é tudo energia do papai, tá bom? Então, está na hora de você ver quem você é, para começar a trabalhar com mais paciência ou mudar a forma de trabalhar, ou até que tipo de trabalho você vai querer realmente realizar. E tentar estar em harmonia com todas as pessoas ao seu redor. Lembrando que semelhante atrai semelhante. Aconteça o que acontecer, você não está conseguindo perceber sua projeção, que até aproveito para explicar aqui, que você está vendo nas pessoas aquilo que existe dentro de você e que você não sabe que tem, ou não percebe em você. E semelhante atrai semelhante porque todos aqueles que frequentam a nossa vida, ou que cruzam o nosso caminho, elas estão na mesma frequência vibracional que nós. Ficar doente significa não conseguir perceber que o mundo lá fora é reflexo do nosso interior. E ficar culpando, ficar magoada, sentir raiva do mundo lá fora que é apenas um reflexo. Quando a gente muda por dentro, o mundo ao redor muda também. Isso é regra. São as leis do universo, tá bom? Então, está na hora de você saber conversar com o seu feminino, com sua paz de espírito, com a sua tranquilidade. Não fique mais zangada, não leve mais nada para o lado pessoal, porque afinal, quem quer se curar é você. Você que me mandou a pergunta, porque acredita no programa. E eu estou te pedindo para você melhorar a forma da sua comunicação, tá bom? Comunicar-se, saber escutar, porque o problema está na sua orelha também. Saber escutar. Não perca a paciência ou já sei o que a pessoa vai dizer até o final. Não. Deixa a pessoa falar, não é? Escuta, compreenda o lado dela. Tente entender qual é o pensamento dela, a crença dela, a dor dela. Às vezes, no final de uma conversa dela, ela vai revelar o que você não sabia. Tá bom? Então, boa sorte aí, querida Letícia. Aqui também eu tenho, finalmente aqui, a Bruna, que se intitula Raio de Sol. Tão bonitinho. Achei ali, né, no e-mail dela. Ela tem uma conhecida que deu à luz a um bebê com sete meses de vida, né? E o bebê agora, ele está perdendo as forças. Ele está ficando fraco. A mamãe não está conseguindo fazer ele ficar forte para sobreviver. Então, Bruna, fala para a sua amiga, né, que teve o bebê agora, aquele nosso conhecimento. Crianças de zero a sete anos e meio, ela apenas reflete todo o estado emocional da mamãe. Então, o que que é não conseguir comer ou não conseguir se alimentar e ficar forte, chegar até uma anemia? Significa a falta do pai, não é? Então, a mamãe deste bebezinho, ela precisa perdoar o próprio papai dela e o pai da criança, para que a criança consiga ter bastantes glóbulos vermelhos, ferro, vitaminas, que tudo vai naturalmente. Uma criança não precisa tomar suplementos e comer pra caramba feito um adulto, porque ela já está em processo de crescimento, de fortalecimento. Quando a criança não consegue, é porque a mãe está com uma tristeza muito profunda no coração. Ela se sente abandonada. A mamãe dessa criança se sente muito sobrecarregada, sozinha, sem o apoio do pai da criança. Não sei que tipo de ausente ele é. Às vezes, é porque ele trabalha demais. E a mamãe aqui está com muito problema, porque ela casou com o papai, ou ela teve esse filho com o papai da criança, porque ele tem algo a ver com o papai dela, não é? Que, de alguma maneira, também deixou a desejar, nesse sentido da presença, do pulso forte, de estar sendo uma âncora, um poder do yang, para sustentar a sua amiga. Então, fala para ela, para ela fazer a oração do perdão. Três meses, assim como a gente sempre fala. Não pode pular, né? Se ela esquecer um dia, dois, tem que começar tudo outra vez, porque quebra o circuito, né? Quebra o vínculo do inconsciente coletivo, precisa fazer direitinho. Colocando no calendário, né? Num dia P, que de pai, no outro dia M, de mãe. E vai lá. Cada um monta o seu gráfico para conseguir fazer essa oração, que não é nada fácil. Porque a criança interior, ela tem a resistência dela de não deixar fazer a oração, de não perdoar. Então, o adulto precisa ter... O adulto que eu estou falando, dessa criança interna. Crianças de até 13, 14 anos de idade, não precisam fazer a oração do perdão, papai e mamãe. Só a partir dos 15 anos de idade, é que uma criança deve fazer. Porque aí ela estará livre da frequência vibracional da mãe, que vai até 7,5, e do papai, que vai de 7,5 a 14,5. Tá bom? Então, não peçam para os seus filhos, de 13, 14 anos, 12, fazer a oração do perdão. Quem precisa fazer é a mamãe, não é? Quando a criança tem problema, dentro da frequência dela. E o papai, que tem que fazer a oração do perdão, quando a criança está de 7,5 a 14,5, se machucando, doente. Caso o papai não faça, é necessário que a mamãe trate este homem bem, para que ele se sinta feliz, para que ele se sinta bem, para que ele se sentindo bem, ele propague essa onda vibracional para os filhos que estão vibrando na frequência dele. Tá bom? Gente, olha, me falaram no comentário do programa, que este programa, a pessoa gostou do programa, mas que eu falo tudo rápido e muito raso. Pois é, por isso que eu dou palestras, cursos, atendo pelos corredores, como que eu vou fazer um programa de 30 minutos e me aprofundar, só se eu fizer uma resposta por programa. Eu vou ter que falar profundamente cada resposta, não é? Imagina quando eu vou terminar de ajudar todas as pessoas. Eu sei, eu sei que isso é quase impossível de responder tudo para todo mundo. Eu vou escolhendo aquelas que as pessoas estão numa emergência maior e não respondo aquilo que já tem em outros programas, não é? Então, eu peço desculpa de, às vezes, eu ter que falar mais rápido, porque o tempo vai passando, principalmente na Rádio Mundial, porque aí eles cortam e acabou, não é? Porque depois de mim entra outra pessoa para gravar e eu não posso esticar, eu tenho que parar o programa, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu vou passar a agenda para quem se interessar em se aprofundar nesses conhecimentos. Além do que, eu tenho os meus livros e a trilogia, né, Linguagem do Corpo, volume 1, volume 2, volume 3. Cada livro tem quase 300, 400 páginas de tudo que eu falo de Linguagem do Corpo. Então, para aquelas pessoas que precisam de mais aprofundamento, adquira o livro, vê com alguém, pega emprestado. Vai nas minhas palestras, nos cursos, tá bom? Gente, ó, só lembrando que Flórida, lá nos Estados Unidos, me chamou, né, a Fernanda querida, para eu dar um curso, palestra e curso, em 2025, em abril de 2025. Então, todo o pessoal ali dos Estados Unidos, que eu amei, né, trabalhar lá em São Francisco, na Califórnia, então, eu tô avisando todo mundo outra vez, que eu voltarei para os Estados Unidos, em abril de 2025, agora, na Flórida, tá bom? E lá, um lugar maior, cabe muito mais gente, vai ser muito legal o nosso trabalho, tá bom? Então, vamos lá, gente, para a nossa agenda da escola e das nossas viagens. Dias 4 e 5 de maio, agora, eu estarei em Uberlândia, Minas Gerais, dando o curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo, que é o curso que eu dou, não é? Sempre tem muita coisa diferente, mesmo eu dando o mesmo nome. Dias 18 e 19, estarei em Criciúma, Santa Catarina. Dias 25 e 26 de maio, Goiânia, se inscrevam aí, hein? Pessoal da Redondeza de Goiânia, que pediu tanto para mim, para eu dar o curso, eu tô aí, tô em Goiânia, estarei em Goiânia, dia 25 e 26, tá bom? E dia 31 de maio, eu vou dar uma palestra gratuita em Portugal, no Porto. O ingresso é 1 kg de alimento não perecível. Aí, no dia seguinte, no sábado e no domingo, dia 1 e 2, de junho, eu darei o curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo, no Porto, lá em Portugal. Agora isso, hein, gente? Tá bom? Deixa eu ver aqui. Nós temos dia 14 de junho, eu darei uma palestra gratuita, também, em São José do Rio Preto, em São Paulo, interior de São Paulo. E o ingresso é 1 kg de alimento não perecível. nos dias seguintes, que é dia 15 e 16 de junho, então, eu darei o curso lá, em São José do Rio Preto, com a nossa querida Cida. Dias 8 e 9 de junho, que eu coloquei o contrário aqui, 9, 8 e 9 de junho, curso de Linguagem do Corpo, na nossa escola, Escola Brasileira de Linguagem do Corpo, e Psicanálise Cristina Cairo, que fica em São Paulo, na Rua Pelotas, número 106, na Vila Mariana. E fica exatamente na frente do Shopping Pelotas, ao lado do Clube Sesc, tá bom? Na Vila Mariana. Então, dias 9, 8 e 9 de junho, eu darei o curso das 10 às 18 horas, tanto no sábado, quanto no domingo, de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. É só ligá-la na escola, pra se inscrever. E é claro, este curso será totalmente presencial, tá bom? Dia 2 de julho, ai que delícia, dia 2 de julho, começa o meu curso xodózinho, que eu sempre falo dele, né? A cada um ano e meio, dois anos, eu falo dele, que é o curso de Meditação, Cura e Ascensão. Serão 4 meses de aula, uma vez por semana, nas terças-feiras, tá bom? E eu aconselho vocês a fazer um trabalho bonito com a nossa profissional, se vocês tiverem outro, mas a nossa profissional Stephanie, da Foto Kirlian. Ela sempre faz as fotos, a Foto Kirlian, a foto da aura, das pessoas que vão começar este curso, antes e depois que termina o curso. Inacreditável. A transformação física, a transformação psicológica, energética, espiritual, das pessoas que vão fazer este curso de 4 meses, Meditação, Cura e Ascensão. Então, caso vocês queiram, já começar a marcar, porque pra deixar em cima da hora, é ruim, né? Que aí vai atrasar a aula, tudo. E você vai colocar a mãozinha, assim, numa máquina, e vai fotografar os seus dedos. Nisso, ela fala tudo do seu organismo, ela fala tudo da sua vida. Tudo, 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 né? Se tem doença, se não tem, o que já aconteceu na tua vida, como melhorar. É perfeito. Façam a Foto Kirlian, antes do curso da meditação, que a meditação começa dia 2 de julho. E assim que terminar o curso, vocês começam a marcar, na semana seguinte, as fotos de novo, pra ver a comparação. Ela vai mostrar pra vocês tudo o que vocês mudaram através do curso que a gente trabalha um chakra por semana, um alinhamento dos chakras curando o corpo, a alma, a mente, o coração, e mudando completamente sua vida financeira. É muito lindo, tá bom? Então, vamos lá, gente. Pra vocês se inscreverem, pegarem mais informações. www.linguagendocorpo.com.br Nesse site, vocês vão encontrar também a loja virtual pra quem quiser adquirir os meus livros, são vários livros, em casa, né? Lembrando que, tanto na Flórida, quanto em Portugal agora, todos os meus livros estarão lá, à disposição, para quem quiser adquirir, que será mandado pela Cairo Editora Publish, que é dos filhos do Luiz Cairo, que é o Luiz Fernando Cairo, o Luiz Roberto Cairo, que eles têm a família deles lá na Irlanda, eles montaram a Cairo Editora Filial, e vão mandar todos os meus livros para a Europa toda e também para os Estados Unidos, tá bom? Então, quais são meus livros? Linguagem do Corpo, volume 1, volume 2, volume 3, claro, que um é bem diferente do outro, é só sequência. O Poder dos Gatos na Cura das Doenças, temos também Acabe com a Obesidade, A Lei da Afinidade, deixa eu lembrar mais, Ah, e o Tote, o Hospital do Futuro, tá bom? Acho que eu esqueci de alguma coisa, deixa eu ver ali da Afinidade, A Cura pela Meditação, com o Poder dos Setênios na Sua Vida, que é o outro livro, você pode adquirir todos eles através da nossa Cairo Editora aqui do Brasil, ou pela Cairo Editora da Irlanda, que vai mandar para a Europa toda e também para os Estados Unidos, tá bom? Que Deus abençoe vocês, gente, e se quiser também mandar mensagem, 011-5574-9010, 5574-9010, muito obrigada, muito obrigada mesmo, e eu espero vocês em algum canto deste país, deste planeta, para que a gente possa se abraçar e continuar um ajudando o outro a aumentar o nosso poder de cura, de amor e de perdão. Muito obrigada, fique com Deus e paz profunda. Tchau. 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 Tchau.